Mongo! O que foi isso? Foi lá fora! Vamos ver! Vamos! Olha Drongo! Um passarinho! Que bonitinho! Deve ter caído do ninho! Ou de maduro! Igual Jaca! Vamos chamar ele de Jaquinha! Vamos levar o Jaquinha pra dentro! Vamos! Cadê ele? Ué! Estava aqui! Achei ele! Você pisou nele, Drongo! Não pisei não! Ele que pisou em mim! Mas como? Se ele que está embaixo do seu pé! Ele fez de ponta cabeça! Pare de bagunça, Drongo! Me dá ele aqui! Que você não sabe cuidar! Tá! Jaca Torta! Peguei o fujão! Pisou nele de novo, Drongo! Eu não! Mas eu vi! Me dá ele aqui! Tá! Tá! Tá machucando a Jaca, Mongo! Não estou não! Está sim! Estou não! Está sim! Não está não! Não está não! Não está não! Está sim! Não está não! Vamos passear, Fidido! Eu sei que você gosta! Fidido é muito preguiça velha, Mongo! A gente tem que carregar ele em vez de ele andar por conta própria! Credo, Fidido! Que coisa feia ser carregado pelo Drongo em vez de caminhar! Não caminhar e ser carregado pelo Drongo! Essa situação não me é estranha! Não sei do que está falando, Drongo! Lá lá lá! Fidido! Por que você é assim? O Defuntinho não faz isso! É! O Defuntinho só dorme o passeio todo! Todo roxo e com a língua de fora! É um anjo! Um anjo cheio de moscas! Que lindo! Ai ai! Que que você vai fazer, Fidido? Aduide! Fidido já se exercitou! Podemos ir pra casa! Quer passear mais? Aduide! Acho que não é uma boa não, Drongo! Jaca Torta! Virei o Drongo! Aduide! Virei o Mongo! Jaca Torta! Jaca Torta! Ter bichinho de estimação é muito bom! Mas cuidar cansa! Tem que levar pra passear! Mango preguiça véia! Mas eu não aguento mais dar um passo, Drongo! Tá bom, Mongo! A gente para pra descansar! Cansou também, Sr. Sansa? Quer descansar? Esse Sr. Sansa é um preguiça véia! Vem! Drongo! Não faz isso! Quer pegar doença? E o pior é que você não resiste e... Masca o Sr. Sansa! Aduide! É crocante! Pare já com isso! Me dá ele aqui! Coitado! Tá! Tó! Drongo! Viu como é crocante, Mongo! Viu como é crocante, Mongo? Nham, nham, nham! Eca, Drongo! Você me confundiu! E eu botei essa coisa suja na boca! Mas é crocante, não é? É! É! Mas é sujo, Drongo! Aduide! Aduide nada é seu! Ai! Ai minha barriga, Drongo! Ai! A minha também está doendo! Viu o que dá botar barata na boca? Mas é crocante! É! É! É crocante! Jaca Torta! Aduide! Aduide! Calma, Ceboso! Calma! A gente já passeou bastante hoje, Ceboso! Vamos voltar pra casa! Não! Às vezes, parece que todos os nossos bichinhos querem fugir da gente, Drongo! Ah! Olha ele! Ele está feliz em nos ver! Ele adora a gente! Ele fez que não! Ele fez que não! É pra dizer que ele não quer ficar longe da gente! Sei não! Você falou em ficar longe e ele gostou! Vamos perguntar pra ele! Vamos! Fala aí, Ceboso! Se você quiser que a gente te solte! É só fazer que sim, que soltamos você! Tem que fazer que sim com a cabeça! É! É! Ele não disse nada! Eu falei que ele gosta de morar com a gente! É! Ele não disse nada contra! Ai! O Ceboso me mordeu, Mongo! É mordida de amor! Ai! Ai! É mordida de amor, Mongo! Que amor bandido esse! Vamos mostrar que amamos ele também, Mongo! Venha, Ceboso! Nós te amamos! Volta aqui, Ceboso! Venha receber seu amor! Foge, Drongo! Credo, Mongo! O Ceboso gosta muito da gente! Mongo! O Defuntinho não quer comer de novo! Mas que desobediente! Vai ficar de castigo! O fedido sim come bem! Come até a mão da gente se deixar! Comilão! Ele comeu tudo, Mongo! Tudo de uma vez! Mas é morto de fome! Agora temos de levar pra passear! Ele está morrendo de vontade de sair! Ai! Que preguiça! Tem que cuidar dos animais, Mongo! Mas eu já cuido de você! Como assim? Nada! 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 Jaca, Jaca, Jaca Torta! Eu compro régua e ela entorta! Jaca, Jaca, Jaca Torta! Eu fui sair, cair na porta! Jaca, Jaca Torta! Mongo! O Defuntinho não quer passear direito! Ele está morto de cansaço, Drongo! Mas tem que fazer exercício, Defuntinho! Senão fica igual o Mongo! Que não aguenta dar dois passos! Ei! Eu aguento sim! Um... Ai! Cansei! Viu? Vamos correr, Defuntinho! Ufa! Cansei, Mongo! Eu também! Me deu fome, Drongo! Você trouxe lanche? Sim! Jaca Torta! Aduide! Mongo! Cadê o peixe? O morto de fome do Defuntinho comeu! Vai ficar de castigo, Defuntinho! É! CELire! Ha 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 ha! Blob% saudável! F1 . Transcrição e Legendas Pedro Negri